E aí galera, beleza? Voltamos aqui com o nosso jogo Call of Duty Warzone, nós estamos fazendo aí galera, um novo modo aí de jogo aí, se vocês não sabem, eu vou passar aqui para vocês, nós estamos jogando agora com dois armamentos aqui, e nós habilitamos aqui no modo vantagem, se você não sabia dessa daqui, vai ficar sabendo agora aqui como é que usa dois armamentos aqui, nós acabamos de colocar aqui, de ativar o modo massacre, com o modo massacre você consegue colocar mais um armamento aqui na sua arma secundária, que na verdade são outros modelos, você não precisa usar mais aquela pistola, aí você pode escolher desde um fuzil, uma metralhadora, algum rifle, você pode estar colocando aqui a sua arma preferida também, você pode estar jogando com a principal, e a sua arma preferida aí que você conseguiu upar durante o jogo, você pode estar jogando com ela, Beleza? E vocês tem que estar colocando no vantagem o massacre para poder habilitar aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, já deixa seu like, compartilha aí com a galera, nós estamos jogando com uma Oden, que é essa que vocês estão vendo aí ó, esse supressor colosso dela aí, e estamos também jogando com uma grau 5.56, que é um fuzil de assalto também, E estamos usando aqui galera, a plaquinha de vídeo da Galaxy, que é uma GTX 1650X, se você não sabe qual o modelinho dela, ela vai aparecer aqui no cantinho aqui ó, ela tem apenas 4 GB de memória, e dá para vocês fazer a festa aí jogando o seu cofre do Charizard Zone aí, Então vamos dar uma conferida aqui no armeiro aqui, eu estou jogando com essa daqui, que é a Oden, se vocês não sabem que armamento que é esse daqui ó, já tem alguns itens, já pré-instalado nela aqui que eu coloquei, Nós vamos ver quantas baixas nós vamos conseguir fazer, com essa configuração aqui que vocês estão vendo, ó, supressor colosso, Oden 730mm de fábrica, que é o cano, empunhador de mercenária, que é o acoplamento, temos 25 projetos de munição, para conseguir disparar mesmo nos nossos oponentes, estamos usando lente VLK 3.0X, E na nossa grau aqui, 5.56, nós estamos usando um freio de boca, um acoplamento aqui, empunhadora mercenária, Temos aqui também, a vantagem aqui, que ela pode, para ele poder carregar mais rápido, Temos instalado aqui uma coronha, uma FSS Blackjack, e mira, estamos usando a mira refletora em op, Se vocês curtiram a nossa gameplay, se inscreve no canal, que vai ter vídeo todos os dias, aí, desse nosso novo modo de jogo, aí, beleza? Então vamos ver quantas baixas nós vamos conseguir fazer, aqui no, no saque, aqui, E vamos ver o desempenho desse nosso armamento, aí. Aguardando para a mobilização, é melhor se aquecer. Vamos fazer o nosso aquecimento, aí. Deixa eu ver onde tem gente, aqui, próximo, aqui. Então de cara aqui, galera, essa daqui é a nossa Oden, aqui, ó, com a nossa mira, E essa daqui é a nossa grau, 5.56, ó. Vamos tentar fazer baixa com as duas. Peguei, movimenta aí! Filho da mãe, cara, eu me perguntei atrás. Ah, filha da mãe! Já levamos uma baixa aí, já. Deixa eu cair indo fora, aqui, né, nossa. Vamos ver se nós pegamos alguém de longe, aqui. Tem um cara aqui, ó. Já era. Vocês viram que a ordem aí é bruta, hein? Preparação terminada, agora você mobiliza para o Warzone. Pegamos o cara de longe. Saque. A sua missão é simples. Eles assegurar mais dinheiro que o inimigo. Aqui é a zona de aterrissagem, se prepare! Você vai liderar eles. A gente vai liderar eles. Ah, eu tô... Então vamos pular aqui, já. Deixa eu dar mais pra lá de lado. Não. 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 O que é isso? Fui atingido! 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 Fui atingido!